Fala galera que acompanha o canal RTF, eu sou Guilherme Trindade, caso você esteja chegando agora e não conheça, dá um confere na nossa playlist, dá uma olhada em todos os nossos vídeos, estamos há um pouquinho mais de dois anos aqui junto com vocês e muitos de vocês fazendo parte do nosso dia a dia, nos comentários, mensagens, no Facebook, Instagram, enfim, participam diretamente com nós e eu queria agradecer a cada um de vocês, gostaria de poder citar o nome de todo mundo, mas é bastante gente e eu não queria cometer a falha de esquecer ninguém. Galera, eu queria desejar a todos vocês um próspero 2017, uma feliz virada de ano, não beba, se beber não dirije, se dirigir não beba, então toda aquela conversa que a TV Elisão já fala, só revisando aqui pra vocês, mas enfim, foi um ano muito bacana, muito satisfatório pra mim aqui no canal RTF, com o Felipe aqui também, tá me dizendo que pra ele também foi, espero que vocês tenham tido um bom proveito e eu acredito que a galera que participou junto com nós, que deu um feedback muito positivo pra nós, isso foi muito bacana na luta que eu venci, na luta que eu perdi, então, no modo geral, eu fiquei muito feliz, né, mas infelizmente eu não consigo agradar todo mundo, mas eu acredito que 99% do público do canal RTF está de acordo com o nosso conteúdo, está muito contente e eu trabalho pra esse pessoal que está feliz e contente com nós aqui, e é por esse pessoal que em 2017 nós vamos voltar com mais novidade, com mais trabalho e procurar fazer sempre o melhor, tanto em qualidade de vídeo, como qualidade de conteúdo, com busca por entrevistas mais interessantes, coberturas de evento, galera que mora em Santa Catarina, região, e quiser participar junto com nós no canal RTF, vai lá no Instagram, com a hashtag RTFdesafios, manda o desafio pra nós, entre em contato conosco através do Instagram do canal RTF, que está aqui na descrição do vídeo, ou pode entrar em contato direto com o Trinidade Oficial com 2Fs, enfim, venham falar conosco, vai ser um prazer pra nós receber e ter a participação de um de vocês, até mesmo desafio de caneladas, nós não encerramos os desafios, só estamos sem ter com quem fazer aqui, sem novos desafios e sem tempo um pouquinho, mas quem quiser participar e quiser lançar novos desafios, manda um videozinho lá de até 30 segundos com a hashtag RTFdesafios, que se eu não conseguir, eu vou tentar trazer algum amigo meu, praticante de luta, que consiga executar, mas eu vou tentar, vou fazer o possível pra conseguir. E caso nenhum, nem eu e nem meu amigo consiga, a gente vai mandar um presente especial aí pra galera. Beleza galera, essas foram as minhas felicitações de um próspero ano novo, de felicidades minha e do Felipe, da galera aqui do canal RTF. Por hoje é só, e até a próxima. Aproveitando a deixa, aproveitando a deixa, se alguém ficar sabendo de onde é que anda o Rafael Schmidt, costumava gravar com nós aqui no canal RTF, o moleque sumiu, não sei o que aconteceu, se foi sequestrado, se foi abusado sexualmente, se fez cirurgia de mudança de cérebro, eu não sei, o cara era um moleque de fé, professor, mestre, seu Guilherme, professor Trindade, e o cara foi mudando, mudando, o Gui, o Alé, e quando de repente o moleque sumiu, eu não sei o que aconteceu. Agora ele quer ser fisiculturista, eu não sei o que ele quer ser, quer ser Rafael Pugliese, Rafael, manda um sinal de vida, a gente está preocupado com você, abraço!